Música Imagens de câmeras de segurança mostram dois ladrões invadindo a escola estadual Frei Mário Monacelli, no bairro Alfredo Nascimento. A dupla pulou o muro, anunciou o assalto para funcionários que estavam nas áreas comuns e depois saiu empunhando armas pelo portão principal. A tarde, a Secretaria de Educação informou que a polícia havia identificado esses ladrões que já estão na lista de procurados das equipes que estão atuando ali naquela área da Zona Leste. E a vazante do Rio Negro expõe a dimensão de um dos problemas mais antigos aqui de Manaus, o lixo jogado nos igarapés. Até julho foram 5.300 toneladas retiradas pelas equipes de limpeza da Prefeitura. Veja na reportagem da Samara Maciel. Sem o represamento causado no período da cheia, as águas dos igarapés correm mais rápidas e assim levam mais lixo até o Rio Negro. De longe, é possível ver as garrafas e embalagens, até mesmo cadeiras velhas. A cena é comum para quem mora perto de um igarapé. É porque o povo é muito educado, né? Apesar de mandar limpar, mas só vive lá dentro. Tudo que não presta aí dentro. Eu vejo moradores jogando lixo dentro do igarapé, vejo lá, eu moro lá perto, eu reclamo, mas tu não manda aqui não, mas tu tem que zelar tudo que está morando perto aqui. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, todo o lixo que chega nesses igarapés vem de diversos bairros da cidade. Outro agravante para essa poluição é a ligação clandestina de redes de esgoto de algumas casas. Os trabalhos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana acontecem em toda a orla de Manaus e no leito dos igarapés do Franco, Mindu, Mestre Chico, Quarenta, Passarinho, Alvorada e entre outros. Kelly mora próximo ao Mindu, no São Jorge. Para ela, o odô é pior em período de cheia. A invasão de animais também é um problema na casa dela. Tem muita carapanã. Fora o fedor, né? Que é horrível, que invade a minha casa todinha. Não só a minha casa, mas a casa da vizinhança todinha. Conforme dados oficiais, são retiradas das bacias do Mindu, Quarenta e Tarumã, 880 toneladas de resíduos a cada mês. O custo disso chega a mais de um milhão de reais por mês. Para diminuir este problema, a Prefeitura agora disponibiliza um serviço de coleta agendada de resíduos, que pode ser solicitado pelos números 98415 9563 ou pelo número 98459 5618. Um ótimo final de semana para você.